Vamos agora ao quadro DTTV Manchetes, o quadro que faz um giro rápido, uma leitura dinâmica de tudo que foi notícia hoje na imprensa nacional, está no ar o DTTV Manchetes de hoje. Começamos hoje com o jornal O Dia, empréstimo consignado do Auxílio Brasil está liberado. Jornal Extra, 20 dicas para se ver livre das dívidas. Jornal Valor Econômico, emendas tem 11% das verbas e dificultam a gestão na saúde. Jornal Diário de Pernambuco, Marília lidera e Estado deve ter duas mulheres no segundo turno. Jornal Estado de Minas, Zema e Calil trocam acusações em debate. Jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro diz que Moraes extrapola ao visar Michele. Jornal Estado de São Paulo, em apelo a polarização.